Quero convidar pra cantar com a gente esse homem de Deus Vem pra cá, meu amigo Profeta de Deus dessa geração Regis Danese A caminhada é longa, mas eu vou seguir Eu vou crer, eu vou firmar a minha fé em ti Os meus sonhos e projetos eu vou te entregar Pois eu sei que no momento certo vai me honrar Tudo que tenho e que sou é pro teu louvor Foi pra isso que me escolheu e me chamou Levanta a mão e diz comigo Me use da maneira que preciso for Preciso do teu fogo, do teu grande amor Usa-me Eu sou um instrumento para desmiusar Eu quero a tua palavra ao mundo anunciar Usa-me Onde a minha voz chegar Busca-te-me sobre mim, Deus vai libertar A doença e o mal não vão resistir Pois a unção de Deus está sobre mim Eu profetizo em tua vida, irmão O sobrenatural vindo com a direção Abra as suas mãos pra receber É algo especial de Deus pra você Mas sou tão pequeno e não sei por onde andar São muitas lutas que eu tenho que enfrentar A caminhada é longa, mas eu vou seguir Eu vou crer, eu vou firmar a minha fé em ti Os meus sonhos e projetos eu vou te entregar Pois eu sei que no momento certo vai me honrar Tudo que tenho e que sou é pro teu louvor Foi pra isso que me escolheu e me chamou Me usa da maneira que preciso for Preciso do teu fogo, do teu grande amor Usa-me Usa-me Eu sou um instrumento para desmiusar Eu quero a tua palavra, o mundo anuncia Usa-me Onde a minha voz chegar Os cativos sobre mim do Deus a liberta A doença e o mal não vão resistir Pois a unção de Deus está sobre mim Eu profetizo em tua vida, irmão O sobrenatural vindo em tua direção Abra as suas mãos pra receber É algo especial de Deus pra você Pega a mão! Pega a mão! Xandinha! Onde a minha voz chegar Onde a minha voz chegar Os cativos sobre mim do Deus a liberta A doença e o mal não vão resistir Pois a unção de Deus está sobre ti Eu profetizo em tua vida, irmão O sobrenatural vindo em tua direção Abra as suas mãos Abra as suas mãos Abra as suas mãos Levanta a mão direita Levanta a mão direita Levanta a mão direita Levanta a mão direita Nós queremos profetizar Bençãos de Deus sobre a sua casa Sobre a sua vida Bençãos de Deus Sobre sonhos engavetados Projetos engavetados Levanta as mãos e diga a Deus Eu cheguei até aqui Eu quero te fazer um pedido Me levanta Me ergue Como profeta De Deus Nessa geração Aonde a minha voz chegar Que eu seja Um profeta Pra anunciar as boas novas Onde a minha voz chegar Os cativos oprimidos Deus vai libertar A doença e o mal Não vão resistir Pois a unção de Deus Está sobre ti Eu profetizo em tua vida, irmão O sobrenatural Abre a mão pra receber, vai! Abra as suas mãos Pra receber É algo especial De Deus pra... Tem algo de Deus especial pra você, Regis Dandes Pra você e pra toda a sua família também Você pode dizer pra quem está do seu lado Tem algo especial de Deus pra sua vida, pra sua casa Diga, diga, diga pra ele Profetize, profetize isso Glória a Deus Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá